Olá, essa semana vou estar falando sobre pilates. E para iniciar a aula com a ajuda da aluna Amanda, vamos estar passando um exercício de alongamento. Amanda sentada, pernas estendidas e afastada lateralmente, braço estendido na lateral do corpo. Ela vai puxar o ar parada e quando ela soltar ela realiza o movimento. Vamos lá, puxa o ar, gira o tronco, braço direito na perna esquerda, vai puxar o ar e voltar para o centro. Mais uma vez, para o outro lado. Esse exercício vai estar trabalhando o alongamento axial e trabalhando a respiração já. O que a gente diz é uma respiração tridimensional, que é você respira pelo tórax. O abdômen sempre contraído e a respiração toda na caixa torácica. A gente vai estar enchendo a lateral, parte de trás e o peitoral. Essa é uma respiração muito importante no pilates. Vamos lá, Amanda, mais uma vez. Puxa o ar. Volta. Puxa o ar. Isso. Bom, pessoal, amanhã voltaremos com mais um exercício de pilates. Obrigado. Isso. 3 o 2 a 9. Obrigado.